E aí, menina? Você que é minha seguidora já faz aí um tempão, né? Mais de 10 anos, pois é. Sabe quando você tem aquela vontade de conversar com uma amiga? Corre lá conversar com ela. Sabe quando você acha que aquela amiga tá precisando ouvir alguma coisa? Pois é, hoje eu senti essa vontade e eu vim aqui conversar com você. Às vezes a gente acha que nada vai dar certo, que a gente tá vivendo o pior momento das nossas vidas, que tudo tá conspirando contra a gente. Nada tá dando certo. Depois de um tempo, a gente entende que tudo aquilo que a gente almejava, que a gente planejava, realmente não era pra ter acontecido. Porque o que viria seria melhor. Infelizmente, a gente tem que viver, né? Pra entender tudo isso. E qual é a minha missão aqui no Instagram? Sempre foi minha missão e quero levar isso com mais força de vontade, com mais, sabe? Mais garra. A minha missão é mostrar pra vocês, através da minha vida, de tudo que eu vivi e do que eu vivo, que nem tudo é do jeito que a gente imagina, nem tudo vai dar certo sempre, mas que no final a gente entende porquê de muita coisa. Que Deus usa pessoas, usa lugares, usa até o que a gente não imaginava que poderia ser usado pra falar pra gente, pra mostrar pra gente que no final do túnel existe sim uma luz. E essa luz é gigante e ela vai te proporcionar coisas incríveis, coisas maravilhosas. Portanto, não desista agora, não desanime agora, seja forte, corajosa. Eu tenho seguidoras mãezonas, guerreiras, filhas, irmãs incríveis. E muitas vezes a gente chora, a gente desespera, a gente acha que não vai ter fim, que não vai acabar o sofrimento. E assim, Deus nos dá a oportunidade de ver, de enxergar que tem gente em situações bem piores que a gente. E a gente precisa mesmo ser grato, agradecer a Deus, independente do que vocês estejam passando. Eu falo com propriedade em situações bem piores que a gente. E a gente precisa mesmo ser grato, agradecer a Deus, independente do que vocês estejam passando. Eu falo com propriedade. Eu lembro que quando o pai do meu filho faleceu, eu me perguntava o tempo todo por que aquilo estava acontecendo comigo. Por que Deus estava deixando aquilo acontecer comigo. Eu não merecia aquilo. Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Então, a experiência de vida, o nosso futuro, nos mostra, as nossas experiências vividas, nos mostra o quanto nós somos fortes, capazes de transpor barreiras que vocês nem imaginam. Nem imaginam. Nós somos capazes de mover montanhas. Sabe? Deus nos deu essa capacidade. E pelo poder da palavra. Então, fale mais coisas boas. Pratique mais coisas boas. Ajude o próximo. Não viva só de aparência. Não viva só pelo dinheiro. Que a sua vida tenha essência. Que ela tenha uma qualidade de vida. Não só externa. Mas o seu interior também. Que o seu interior tenha qualidade de vida. Que você vá deitar a sua cabecinha no travesseiro. E deite feliz, sabendo que você cumpriu a sua missão no final do dia. E aí E aí E aí Obrigado.